Normalmente, quando vamos jogar, seja CSGO, Minecraft, LOL, PUBG, enfim, qualquer jogo, nós jogamos para nos divertir, para nos distrair, por lazer, ou muitas vezes também para esquecer de algum problema que nos assombra. Só que nem sempre é assim. Muitas vezes, dentro do jogo, encontramos pessoas desagradáveis, desrespeitosas e até racistas. E foi isso que aconteceu comigo. Para provar, eu gravei tudo. Mas fique tranquilo, esse vídeo aqui tem coisas boas também. Como, por exemplo, o sorteio de uma USP Cyrix, porém, vocês já estão ligados, que o sorteio da USP Cyrix só acontece caso o vídeo bata a meta de 5 mil likes em menos de 24 horas. Então, explode o like e, por favor, se inscreva no canal. Faltar muito pouco, muito pouco, para batermos 200 mil inscritos. Então, se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias, às 19 horas, para não perder nenhum vídeo. Ah, e vamos denunciar esses caras também. Na minha opinião, racista não deve ter o direito de jogar. Por acaso, você tem um sonho de se tornar um pró-player no CSGO? Então, eu apresento para vocês a plataforma do Dreamteam.gg. Mais de 700 mil usuários cadastrados. Jogue por diversão ou de forma competitiva. De qualquer forma, aqui é o melhor caminho para você se tornar um pró-player. Passe seu cadastro agora e encontre seu time ideal. Dreamteam.gg, o link está na descrição. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus. Não, 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 não. O que ele fez, mano, é racista, mano, não pode. Cerra o orto negro. Não pode ser racista, mano. A porta, a porta. A porta, a porta, a porta, a porta. Você quer o meu Dragon Lord? Sim, eu quero o seu Dragon Lord ou você vai ser kickado. Ah, mano, então fica, mas não vai dar. Bulgulite. Bulgulite. Ali, ei! Outro. Sima, 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 sima. Boa, youtuber. Como assim, gravando frag-meio? Que que isso? Ficou solo no bagulho. Para de dar cara meio aí, porra. Não, não, não. E aí está, mano. Borda. 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 Fala, cara! Fala! Seu problema! Fala! 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 Fala, CSR GravaFrag, NMM NMM aja Aja necose, lixo de merda Rui do caralho Rrrrr Eu sou mangonade Eu sou mangonade Rrrrrrr Eu sou youtuber, eu sou agia, um daniel, eu sou fãs, eu sou jãuti, eu sou fãs, Ah, o que você está fazendo? Mano, venda essa esquina aí e compra uma PC pra eu morrer, Deus. Tá tudo travado essa telha grossa. Olha, eu puxo a faca, eu sou pro, mano. Oh, eu vou pra MVR agora no janeiro, cara. Ai cara, foi muito ruim. Não. Sim. Outro, mano. Olha essa bala. Eu coloco o Blackback. Coloco o Cone. Os vendedores ganham. O bomba não morreu. Mano, mano, você vai ser kickado no último round. Cala a boca, você vai ser kickado. Eu não estou nem aí, não estou nem aí. Eu não sei, kicka a hora, kicka a hora. Cala a boca, negro, preto. Kicka a hora. Mano, você é horrível. Fica quieto, mano. Mano, ele está negativo. Negativo, negativo, negativo. Mano, você está jogando no MM, velho, que você é... Bem, pessoal, vocês viram que a coisa é séria. Os caras, eles realmente eram racistas. E nem adianta sair comentando que eles eram boludos, que os boludos são todos racistas, porque não é muito bem assim. Da mesma forma que existem muitos argentinos, muitos chilenos, muitos uruguaios racistas, também existem muitos brasileiros. Então não importa a nacionalidade de quem cometeu tal ato. É errado de qualquer forma. A sorte é que eu sei muito bem reagir a esse tipo de situação. Eu não me afetei. Na verdade, eu me afetei um pouquinho. Fiquei nervoso e dei um TK para não me irritar mais. Mas no geral, eu não me ofendo quanto a isso. Porém, eu sei que tem muitas pessoas que podem sim se ofender. Se ofender de verdade, cara. Ao ponto de talvez até chorar. Da mesma forma que eu tive o azar de que ir em uma partida com muitos racistas no meu time, poderia ter sido uma outra pessoa. Uma pessoa negra. Que talvez tivesse outros problemas pessoais e foi jogar para relaxar. Foi jogar para se distrair e esquecer aqueles outros problemas da vida. Porque a pessoa entra no jogo e tem o azar de que ir com pessoas que acabam piorando ainda mais o seu dia. E isso é lamentável. Eu não sei se eu vou achar ou lembrar o perfil desses racistas. Mas caso eu ache, eu irei fazer um tweet colocando o link do perfil de todos esses caras aí que estragaram o meu game. E aí eu peço que, por favor, você vai até o meu Twitter. Eu não sei se realmente a Valve irá baní-los. Eu acho bem difícil para falar a verdade. Mas eu gostaria que sim, eles fossem banidos. Porque racismo é crime. Não só no Brasil. Quase todos os países do mundo. Racismo é crime. E esses caras, na minha opinião, não deveriam ter o direito de jogar CSGO. E é isso aí, pessoal. Lembrando que aqui no canal Cachorro 337 eu posto vídeos todos os dias, às 19h. Então, mano, se inscreva, ative o sininho. E passe aqui também todos os dias por conta própria. Porque não é sempre que o YouTube divulga os meus vídeos para os meus inscritos. E é isso aí, mano. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Tchau, tchau.